Você quer brincar na neve? Sim, hoje foi dia de conhecer a neve no Vale Nevado, no Chile, e eu vou contar tudo! Bom dia! Mais um dia de viagem começando. E aqui vocês podem perceber que eu já tô no clima, né? Pra conhecer a neve. E aqui, olha, estamos subindo as montanhas. O que você tá achando até agora do caminho, amor? Caminho muito bonito, muito siluoso. Lembra muito a estrada de Campos do Jordão, da Ipa Gramado também. Mas aqui tem mais curva, e a gente já tá a mil metros de altitude, gente. Vocês não têm noção da vista. Meu Deus, que lugar é esse maravilhoso! Nossa, as montanhas são lindas demais! E assim, uma vegetação tão diferente, sabe? Uma luz... Nossa, um lugar! Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. As montanhas mais altas que eu já vi, gente. Sério, isso aqui é gigante. Isso aqui é muito alto. Muito, muito... E sabe o que me encanta? Nossa, o tempo todo que a gente tem subido, tem essas florzinhas amarelas pra tudo quanto é lado. É lindo demais! Meu Deus, que lugar! Que oportunidade! Gente, ali no cantinho, olha lá em cima. Já dá pra ver. Já dá pra ver a neve! Ai, meu Deus! Neve de... De... Tá aqui! Porque isso aqui não é realização de sonho de criança. Isso aqui é realização de sonho de adulto, né? É realização de sonho de adulto, amor. É? Tá feliz? Tô muito, muito feliz. Muito feliz. Valeu... Cada centavo valeu a pena. Será que é um caminho sinuoso, gente? Será que tem poucas curvas? Uma curvinha mais fechada que a outra. Vocês não têm noção. Sabe por que eu tô chocada? O caminho todo nós vemos ciclistas. Esse pessoal aqui deve ser o campeão das provas de ciclismo tudo. Porque eu vou te contar. Subir isso aqui... Você tá doido. Tem que ser atleta mesmo. Só pra vocês perceberem aqui o nível das curvas. Não sei se deu pra perceber. Muito fechadas. Muito íngremes. Olha isso. Essa aqui ainda tá de boa. Ainda falta 20 minutos aqui, de acordo com o GPS. E tem mais subidinha. Tem mais subida. Já estamos a 1.800 metros de altitude. Você imagina nossos pais aqui. Não, meu pai. Ia ficar doido. Seu João ia ficar louquinho. Meu pai ia ficar doido. Pai, você ia ficar doido. São curvas doidas demais de fazer. Não, que paisagem. Que lugar. A gente vai ter que voltar aqui com ele. 2.000 metros. Tá parecendo uma miragem tudo isso aqui. Sério. Parece que eu tô sonhando. Tá com frio, bonitão? Não quis alugar roupa, né, bonitão? Eu ia ter que alugar roupa. Cara, olha isso. Deus, é perfeito demais. Isso é uma imensidão que não tem fim, gente. Não vou ficar falando muito, não. Só vou mostrar. Olha o que já tá aqui do nosso ladinho, gente. A neve. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando que tá tão perto, tá tão acessível. Meu Deus. O que eu temia aconteceu. O Parque de Farelhões tinha fechado um dia atrás e a gente não conseguiu aproveitar. Mas tudo certo, tudo bem. O Vale Nevado ainda estava aberto. E a grande diferença de um pro outro é que Farelhões, você consegue brincar. Tem várias atrações. E o Vale Nevado é apenas pra esquina. O computador de bordo do carro avisou pra gente tomar cuidado que é possível o gelo na pista. Mas isso porque a temperatura caiu muito, né? O Thiago disse que aqui agora eu tô fazendo 4 graus. Com essa roupinha aqui tá de boa, só tá muito tranquilo pra mim. Só tô sentindo mais frio no rosto mesmo. O Thiago tá sentindo frio. Eu tô congelando. Ele tá com uma roupinha lero lero. E, gente, uma coisa que eu ouvi muita gente falando. Não esqueça de trazer óculos de sol ou alugue aqueles óculos, né? Pra você ficar aqui na neve. Por quê? É tudo muito branco. Tudo branquinho. E acaba que a luz do sol reflete demais, né? E a pessoa que tem estigmatismo fica aqui assim, ó. Com as colhas fechadas. Então, não esqueça do seu óculos. Inclusive, eu esqueci o meu. Olha que bacana. Que legal. Agora sim, chegamos no Vale Nevado. E eu fico imaginando o pessoal que se hospeda naqueles hotéis. Gente, nessa hora o Thiago foi buscar informações pra saber valores pra alugar o de roupa. Porque ele não tinha lugar. O quê? Carregador de celular? Não. O meu tá descarregado, meu celular. E eu não turco o carregador. Eu queria ir naquele banquinho ali. Aquele banquinho, você só pra... Eu sei. Só pra esquiar. Depois de chegar no Vale Nevado, a gente ficou deslumbrado. Até no estacionamento. Porque tudo em volta era neve. Muito bonito. E esse lugar aí é dentro do parque. Ou seja, tem as pistas de esqui. E quem não vai esquiar, tem alguns lugares que pode acessar. Porque a maioria é pista de esqui. Onde eles estão esquiando, né? Com velocidade. Então, a gente é um pouco limitado ali. E quem não vai esquiar, quem não vai fazer snowboard. Mas ainda assim, gente, foi maravilhoso. Eu e o Tiago, igual pintou no lixo. A gente, assim, amou essa experiência. Nossa, e assim, o cenário. Eu posso tentar falar aqui pra vocês. Eu nunca vou conseguir. É tão branquinho, é tão claro, é tão perfeito. Parece uma pintura. A gente não consegue distinguir onde é neve, onde é céu, sabe? E aí, gente, eu tava muito feliz. O teleférico, gente. Vocês já repararam pelos vlogs de viagem. Que todo lugar que nós vamos, a gente arruma um jeito de passear de teleférico, né? Exatamente. Os doidos do teleférico. E no Vale Nevado também, se você não vai com propósito de esquiar. Praticamente a única atração que você tem acesso, né? Pagando o ingresso, é o teleférico. E você pode subir, descer, fazer esse passeio aí, quantas vezes você quiser. Cruzeirense, conta pra gente aí, quanto foi pra fazer essa brincadeira aqui do teleférico? Nossa, gente, não posso nem contar pra vocês, mas falando sério. A gente pagou 106 mil pesos, né? Que vai dar aproximadamente 662 reais. Uns 300 e poucos pra cada um, tá? Só que se a gente fosse esquiar, só pra entrar na pista de esqui, era 500 reais. Então a gente acabou saindo um pouco no lucro, porque a gente não vai esquiar. Eu não quero esquiar, não quero correr o escute de passar a mim. Nem eu. De quebrar nada, quero voltar inteiro pro Brasil. Tá, repreende, denom Jesus. Mas se a gente pagou 662 reais, deu 106 mil pesos. Aproximadamente. Dá pra fazer uma coisa. Toma, amor, de presente pra você. Vê se eu aguento o meu presente. Pra que que eu fui pegar neve sem luva, gente? Minha mão ficou uns 10 minutos queimando depois que eu fiz essa gracinha aí. Sério, é assim, surreal. É muito gelado, é muito frio. E ela não tava muito dura, sabe? Em alguns lugares ela tava fofinha. E uma coisa inusitada que eu nunca achei que fosse ver lá em cima. Churrasco. Isso mesmo. Essa era um barzinho, uma lanchonete aí. Que tinha, né? Oferecendo lanches, pizza, sanduíche, churrasco. E esse dog? Esse border collie aí, no meio da neve. Mansinho. Ele tava com os donos, mas eu fiquei com dó. Porque a patinha dele deve congelar. Tiago me perguntou se eu queria churrasco. Na verdade eu queria, gente. Mas assim, lá tudo é muito puxado, sabe? Ele acabou pegando essa pizza que, por incrível que pareça, estava deliciosa. E mesmo que tenha sido um dia só, eu nunca vou esquecer a sensação de ter conhecido a neve pela primeira vez. Porque a gente sempre vê nos filmes... Ai! Isso dói! Isso dói! Isso dói! E foi mágico, sabe? Aquela Nayara criança. Ela tava aí, imperando, brincando, se divertindo, se jogando na neve. Foi uma delícia, gente. Nesses momentos a gente tem que permitir que a nossa criança interior, que sempre vai existir, que ela se liberte, sabe? Que ela saia pra fora e a graça era brincar, era se divertir, era realmente aproveitar a neve. Né? Uma coisa totalmente nova pra mim. É uma experiência nova. E assim, eu sentei na neve mesmo, me joguei, fiz anjinho de neve. Aí eu tava literalmente comprovando a teoria da bola de neve, gente. Realmente, começa uma bolinha de nada e quanto mais ela vai rolando na neve, mais ela vai crescendo. Mas isso aí tinha um motivo pelo qual eu fiz isso. Porque eu tentei, gente. Eu tentei fazer um boneco de neve. Que coisa difícil! Jesus! Nossa, não foi fácil, não. E eu pelejei, viu? Pra poder deixar ele redondinho, pra fazer o corpinho ali. Depois a cabeça, mas não deu muito certo, não. Mas eu tentei e foi legal tentar. Por fim, eu desisti e comecei a jogar umas bolas de neve no Tiago. Brincar com ele. Que ele tava um pouco limitado, por quê? Ele não alugou a roupa, não alugou o sapato. E aí, a minha roupa, a minha bota era toda impermeável. Eu ficava, eu deitava na neve, mas nada molhava. E o Tiago ficou com muito receio, né? De escorregar, de molhar o sapato. Aí, um perrengue chique que aconteceu comigo. Realmente, toda hora tinha que ficar ali limpando o narizinho, porque ficava escorrendo, sabe? Se isso aconteceu com você também, me conta aqui. E essa hora, era a hora da descida das montanhas, que foi um caminho lindo também. Foi muito satisfatório, porque nós subimos e vimos toda aquela beleza. E a gente viu toda essa beleza de novo. E esses cavalos, gente, que lindos. Bem selvagens, assim, bem no meio da natureza. Lindo demais. Cachoeira, as florzinhas, olha, durante o caminho. Ai, tudo perfeito. Acabamos de voltar pro hotel. Passei na neve, foi maravilhoso. Foi, assim, incrível. Eu nunca vou esquecer. Eu tô com essa cara amassada, porque desde lá até chegar aqui, agora eu vim dormindo. Gente, não sei o que que foi, não. Mas minha pressão deu uma baixada, canseira. Até uma canseira que eu vim dormindo, não vi nada. E aí, agora eu vou tirar esse look maravilhoso pra devolver. Lá na Linda Brasil, porque a gente pega no dia anterior e devolve, né? Depois do passeio. Então, vamos lá devolver o look de neve na Linda Brasil, que eu recomendo quando você vier aqui pra Santiago do Chile e for conhecer a neve, vai lá alugar um dos melhores e mais lindos looks pra você arrasar, tirar aquela foto sensacional. E você acha que acabou? Pois amanhã você vai conhecer uma vinícola junto comigo e com o Thiago.